Irmão, nós estamos em longa viagem Ir ao céu é preciso deixar Tudo o embaraço que este mundo tem Sempre na esperança porque Cristo vem Buscar sua igreja pra glória do Pai Meus irmãos queridos, não vejo motivo Se por qualquer coisa você fracassar Nesta carreira que está proposta Jesus nos protege do desanimar É mesmo apertado o caminho para o céu Cuidado pra não se embarassar Você recebeu de Jesus o talento Pra ti, meu irmão, ele é o cintento Somente Jesus pode te agraciar O mundo lá fora não quer entender Pra se converter e ter salvação Está sempre ouvindo falar de Jesus Mas endurecem os seus corações Quem aceitar Cristo vai ter Recoço, breve ou recosto No lar celestial O mundo no batido será transformado E por Jesus Cristo vai ser formado Cantando o oito da vitória final E por Jesus Cristo vai ter Amém 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 Amém